Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês e fazer essa pergunta. Por que que essas moedas, algumas, de 50 centavos, este ano, decolou o valor? Que pode valer até mais de 3 mil reais, né? Por que? E elas circulam ainda, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês a moeda de 50 centavos. A gente já até fez vídeo dela, mas ela merece ser feito de novo, esse vídeo. Moeda de 50 centavos que pode até ultrapassar 3 mil reais e ainda circula. Então está aí o alcance de todos, né? Essas moedas. É só saber, né? A gente vai dar essa dica para você que não sabe. Você que é comerciante, você que é lojista, e às vezes pega uma moeda de 50 centavos e joga lá na gaveta. Às vezes você está jogando uma moeda que vale 3 mil reais. É, 3 mil. Então eu sei que tem muitos comerciantes aí que pegam moedas. Essas pessoas que trabalham nesses 1 real, né? Pega muita moeda. Até essas pessoas aí que pedem, né? Esses que ficam em farol. Que ganham moeda. Então antes de você ajudar alguém, olha bem a sua moeda. Você pode estar dando 3 mil na mão do rapaz lá. É, está assim agora, mas tudo bem, você vai ajudar ele. E muito. Aí se ele souber, né? Então as moedas de hoje, eu vou falar das de 50 centavos. Tem moedas de 50 centavos que valem 3 mil, brincando. E é isso que o canal vai mostrar hoje para vocês. Eu até trouxe um punhado ali. Estou atrás dessa que vale 3 mil reais. Eu queria saber se alguém de vocês tem ela. Eu vou mostrar aqui. Eu sei que tem muitos inscritos que sabem, né? Dessas moedas. Que a gente acha que já fez um vídeo aí semana passada. Mas eu resolvi fazer outra vez. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Já clica no sininho para que vocês não percam. Novidades, dicas. Tem sorteio. O canal vai sortear 300 reais aí. A gente sempre fala isso daí. Então se inscreva e já ative o sininho. Para que vocês sejam avisados aí dessas dicas aí imperdíveis. Dicas de a gente prestar muita atenção aí antes de gastar a moeda. Bom pessoal, então... Deixa eu jogar essas moedas aqui. Uma moeda dessa aqui, você tem que olhar bem antes de gastar. Então eu fiz esse vídeo aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui, deixa eu tirar um pouco aqui. Moedas que podem valer até 3 mil reais. Moedas simples, né? A gente olha assim e não vê nada. Mas ela pode valer 3 mil. Quem conhece a tão falada bifacial? Ai, mas cansei de ouvir isso. Mas tem muita gente que não sabe. Como eu disse, né? Comerciante. Você que mexe com moedas, dinheiro. Pegou de troco, vai lá e olha essa anomalia nessa moeda. De 50 centavos. Para ela valer 3 mil catalogada. Esse valor pode ser alterado muito, muito para mais. Ela tem que ser uma moeda bifacial. Nossa, mas o que é isso? Eu sei que você sabe, mas tem muita gente que não sabe. Bifacial é quando a moeda tem dois reversos. Nossa, o que é isso? Dois reversos é dois valores de face. Por exemplo, você pega a moeda de frente assim. E dá um giro nela. Ela não tem que vir um barão. Ela tem que vir o valor de face novamente. Tipo essa aqui, gente. Essa aqui é uma bifacial. E esse ano, veio esse valor de 3 mil reais aí. Para bifacial. Com os dois reversos. De 50 centavos e de 1 real. De 1 real também. E a de 5 centavos também tem bifacial. O preço decolou. Então, quais são os anos? São a 2007 e 2008. Que vem com dois reversos. Que é o valor de 3 mil. E depois vem a 1 verso. Que é dois barão. Você pega a moeda assim e vê dois barão. Você vira ela. Quando você vira assim, vem outro barão. Então, é a bifacial. Então, você que é comerciante aí, ó. Então, já fica atento aí. Se você pegar uma moeda dessa aqui, você vende com o colecionador tranquilamente. Mesmo que não for por 3 mil. Porque normalmente o colecionador, né. Ele quer ganhar. Ele sabe que está 3 mil. Mas aí, vai querer te dar mil, 1.500. Mas é mais do que 50 centavos. Né. Então, é o valor de catálogo. Entre eles, eles até aumentam o valor. Né. Eles querem investir e ganhar. Mas a gente ganha também. Uma pessoa que pega aí moedas aí todos os dias, né. Pessoal, então está aí. A dica de hoje é essa. Moeda de 50 centavos que vai valer até 3 mil. Fizemos esse vídeo já. Mas a gente resolveu fazer ele de novo. Porque a visualização aí estourou. Né. A gente fez um vídeo dela aqui. E estourou o vídeo. As visualizações subiram muito mesmo. Então, eu resolvi fazer novamente. Dando essa dica para vocês. É da moeda bifacial de 50 centavos. Está explicado. Muito obrigado pela visita, pela atenção. E até os próximos vídeos. Valeu.